Fala galera, TV Lança está aqui em São Januário para acompanhar de perto toda a movimentação da torcida para o jogo entre Vasco e Barcelona de Guaquim, partida extra que marca a despedida do craque Edmundo dos Gramados. Vamos dar um giro agora pelo Caldeirão, vambora! E hoje é show, o show do Edmundo Alimar, rapaz! Cara, o sonho é realizado pelo nosso ídolo aqui, encerrando a carreira dele. Ah, Edmundo! Ah, Edmundo! E aí, sai agora o gol? Vai fazer agora aquele... Não perde, não vai perder. Não, vai perder? É o primeiro dos cinco. É o primeiro. Ó, vou até narrar o gol pra você, ó. Partiu Edmundo, Edmundo ajeitou, ajeitou na marca do pênalti, a torcida bate palma, juiz apitou, partiu Edmundo, partiu Edmundo bem devagar, partiu, atirou, entrou! A torcida vai à loucura aqui em São Januário, Edmundo falou que ia fazer um gol de pênalti, foi lá e converteu. Edmundo é história dentro do Vasco. Sozinho Intervalo de jogo aqui em São Januário Edmundo já marcou dois dos quatro gols na vitória parcial O 4x1 do Vasco sobre o Barcelona Diga, olha aqui, será que a torcida está esperando mais? Será que o quarentão Edmundo vai fazer mais algum gol no jogo? O Lante Felipe Bastos que entrou agora no lugar do camisa 7, Adel Luiz Vai partir para a cobrança de falta Pode pintar aí o sexto gol do Vasco aqui em São Januário Partiu para a cobrança É gol Gol e a torcida vai à loucura 6x1 É gol do Vasco, porra, é gol do Vasco Está muito fácil esse jogo aí, vai ser quanto esse resultado final? 9x9 para ficar bonito Falei 9, mas eu queria que fosse 10 para homenagear o Edmundo Vai estar valendo Mostrou a mesma raça de 100 Sempre bem posicionado Para receber o lançamento de quem está de trás Foi show, só show Show de bola Ah, Edmundo! Ah, Edmundo! Ah, Edmundo! Ah, Edmundo!